Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Midnight Club Los Angeles aqui no canal E galera, antes de mais nada, como vocês já sabem, já vai largando o like aí e se inscrevendo no canal Quem não for inscrito ainda, galera, vocês não sabem o quanto isso me ajuda e me incentiva a trazer um conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Então não custa nada aí, já vai deixando o like Quem não for inscrito ainda, se inscreve aí, beleza pessoal? Então vamos lá Temos aqui que ganhar o Win Wager em Hollywood, né? Temos essa Wager Tem esse campeonato aqui que a gente não consegue ganhar ainda Vamos pular, dar um pulinho na garagem? Só pra gente ver se a gente tem alguma performance Tem que trocar também a MP por uma zone, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos lá É bom que a gente arruma ela, né? Já tá embaçada aqui Toda arregaçada Vamos lá, performance Não liberei ainda Meu Deus do céu Tá embaçada essa performance aqui pra liberar, velho Tá embaçada Vamos lá, então vamos aqui Especial abilities MP, a gente já tem a level 3 Vamos tentar agora usar um agrozinho da massa, né? Vambora, vamos sair aqui Vamos pra esse agrozinho agora O que a gente faz, galera? Vamos ver aqui no mapa Salva, jogo Salva, salva Liberamos o agro Ele tem que dar, tipo, a introduçãozinha básica, né? Olha lá, GPS Pra cá não tem nada pra gente fazer, galera Pra cá que tem, ó A mais próxima que tem é essa wager aqui, ó Vamos fazer essa wager, então É a mais próxima que tem Então vamos lá Vamos fazer essa wager Nossa Tampa o mapa Isso aí eu fico puto com isso, cara Tampa o meu mapa Vambora Tá meio longe, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Tá bem longe, na verdade Acho melhor Qual caminho que eu vou fazer Eu vou subir por aqui mesmo Acho que vai ser melhor subir por aqui, ó Nossa, olha o trânsito que tá vindo na contramão E nessa mão aqui não tem ninguém, cara Ninguém Olha isso Polícia já passou Não preciso se preocupar com ela, né? Tomara que não Beleza Essa aqui eu tava coçando nariz, galera Não foi porque eu sou cego, não Tava coçando nariz Pode ficar tranquilo Não preciso usar óculos, viu? Essas aí é porque eu sou meio cego mesmo Então vamos lá Vamos virar na próxima aqui Tomara que eu não dê de cara com a polícia, né? Agora, beleza Já tô no caminho bom Já tô quase chegando, na verdade Beleza Já tá ali Vamos wagerzinho Eu vou no médio mesmo, galera Não quero arriscar Ir no hard Vou no médio Não quero perder grana Quero fazer tudo na segurança Não quero perder grana Não acho que é aqui atrás Não, mãe, não esquece o negócio Não, mãe, não esquece o negócio Ah, é aqui, ó Beleza Caralho, velho Batendo em tudo Dificuldade pra entrar no evento Dificuldade pra entrar no evento, velho Nossa, tem um Skyline ali pra gente ganhar, hein Infelizmente a Pixlip não tá liberada Vamos lá, wager Nossa, velho O hard a gente ganha 7.600 Só que eu não vou descartar perder isso, não Vamos aqui no médio mesmo Vambora Se a gente perder também já era, velho A gente perde essa grana, né Com quem que a gente vai? Ó, com o Skyline, mano Nossa, galera Tava bom da gente ganhar ele, hein Dá uma olhada aqui na corrida É volta, não É... Sprint mesmo Tem um agro aqui Agora vamos dar uma testada nele também, né Vamos tentar atrapalhar aqui o Skyline Não atrapalhar, atrapalhar mais eu do que ele, né Tá de boa Não posso deixar ele estar à distância, não, hein Tá indo embora assim, ó Daqui a pouco ele some Já era Ah, não, não, não Ah, peguei o que o meu assim Ainda bem que deu certo Quase que ele se fode Caralho, ele não se fodeu ali Meu Deus, velho Tá andando, hein, Skyline Cadê o Picsleep? Ai, quase que eu passo Quase que eu passo Tem um agro liberado Ele soltou o Nitro, hein Soltou o Nitro esse filho da mãe Beleza, deu pra fazer direitinho aqui, velho Ele se fodeu ali atrás, galera Tamo de boa Tamo de boa Aí, velho Ele se fodeu lá atrás, galera Beleza Aí sim, mano Aí sim, mano Aí sim, mano Aí, nossa Já era, Skyline Já era Você foi bem até Metade da corrida Mas agora é nossa Só aceita Ih, nem deu pra gente Dar uma testada Do nosso voar aqui, né Ai, não roda não Não roda não Vamos dar uma olhada na corrida É, já era Isso aqui é nosso Tem que ganhar três, eu acho, né Vou soltar o Nitro aqui Que tá demorando pra acelerar Ah, velho Tá louco Demora essa pra acelerar Vambora É, ó, beleza Primeira foi Ganhamos uma graninha bacana agora Caralho Mesmo no médico O Skyline Deu uma Deu uma dificultada aí A gente passou de level Vamos ver o que a gente liberou Ah, só sai aí E Caralho, velho Vamos pra próxima Wager aqui Então A gente liberou só Saia E aerofólio, mano Porra, cara Agora tem que esperar Aumentar meu level Minha reputação Toda de novo Pra ganhar mais alguma coisa Vamos lá Mais um Wagerzinho Aqui contra o Skyline Fazer uma graninha Nesse Wager aqui, ó Soltou o Nitro Soltou o Nitro, hein Soltou o Nitro Nossa, podia ter pego o corte Ah, tô dando uma concentrada aqui, galera Esse aqui é mais longo, hein Esse corrido aqui é mais longo Eu sei O seu lugar é no meu retrovisor mesmo Pode ficar aí atrás, velho Eu sei que você tá aí Aí, aí, aí Ele bateu também Ele bateu Ainda bem Senão ele não passava Aí, ó Beleza Estamos abrindo vantagem, galera Ele não tá aguentando Nosso top feed, não 170 milhas pra ele Tá embaçado, hein Será que ele é... Eu acho que a Skyline Esse jogo aqui é classe C Se bem que o Lancer é classe B, galera Eu acho que ele é classe B Mas grupo 3, né Esse aqui, a S600 É grupo 4 Eu acho que é isso Ele é classe B Mas é grupo 3 de carro E a coisa já tá voltando aqui, hein A corrida não é muito longa Então eu não posso ficar esperto Primeiro lugar Na vez Aí, ó Beleza, galera Nossa, tá tenso isso aqui, cara Ele tá na minha cola Ele tá na minha cola, mano É qualquer batida aqui Aí, ó Aí, ó Capota Não! Meu Deus O cara capotou Ah, velho No final, mano No final, galera Ah, velho Não, mano Cara, quando acontece isso aí Dá vontade de chorar Vocês não fazem ideia Dá vontade Dá uma depressão, mano Dá uma depressão isso daqui Foi só eu falar Foi só eu falar, velho Foi só eu falar Perdi 4 mil contos Nossa, vou ter que fazer uma corrida a mais aqui, velho Nossa Vamos lá Vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos fazendo aí, velho Caralho Galera, meu Deus, velho Isso aí me deixa revoltado da cara Isso aí me deixa puto da minha cara No final da corrida Eu tava com o negócio ganho, mano Eu não posso Eu vou ficar mais calado mesmo, velho É só eu falar que dá bosta É só eu falar Impressionante, velho Qualquer coisa eu vou lá e falo Já era Eu tava concentrado direitinho ali, ó Ai Beleza Já liberei agro, velho O problema é que eu tenho só o level 1, né Até agora eu não usei Todas as vezes que ele me passou Ele ficou bem na minha frente Não deu pra usar Aí, agora, pode tocar Melhor pegar ali na frente mesmo Ah, na quina, velho Ah, meu Deus Tudo bem que ele pegou um caminho Não, pegou um caminho bom Acabou pegando um caminho bom Esse filho da mãe Só que ele bateu ali, ó Beleza, velho Beleza Ele bateu, galera Salvou essa batidinha que ele deu ali, ó Salvou de todas as formas Imagináveis Vocês estão vendo que eu tô freando bem mais, né Galera, agora Nossa, ainda tem muita corrida pela frente Tem que ficar esperto, então O problema é ficar aqui igual eu tô Tô com a distânciazinha bacana dele Fica a corrida toda Com ele atrás da gente Desse jeito Com essa distância No final Eu vou lá e faço uma cagada Ele me passa O problema é esse Aí, ó Tô aumentando a distância, velho Tá bom desse jeito Vamos lá É bom que nessa corrida aqui Se eu ganhar eu já recupero o meu dinheiro, né Bom é isso Que já tá recuperado Depois eu vou ter que fazer só mais uma Pra ganhar mais uma, né Pra gente conseguir as três vitórias aqui nessa Wager E conseguir mais uma missãozinha É, isso aqui é meio embaçado de a gente perder, velho A gente tá com a distância muito boa Estamos com a vantagem muito boa Eu sei, nada mal, cara Preciso elogiar, não Aí, galera Essa aqui a gente ganha Essa aqui a gente ganha Concentradaça aqui Que eu não quero perder mais Não quero dar dinheiro mais pra esses caras Beleza Mais uma Concluída Recuperamos já a nossa grana, né 4 mil Falta só mais uma agora Vamos lá, velho Pelo amor de Deus Eu não posso perder, velho Se eu perder Vai ter que jogar mais uma Não quero jogar mais uma, não Quero me fechar nessa daqui Vamos lá, Skyline Ah, velho Já começa a bater Nossa, atrapalhou ele pra caramba, galera Eu joguei todos os carros Do mundo em cima dele ali agora Caralho Foi até engraçado isso aí, mano Cara, tinha uma muralha de carro na frente dele Você é louco Beleza Tamo de boa Aqui Chumou o velho Ah, bem, bati Ele é gigante, né Todas as corridas são mais ou menos do mesmo tamanho nesse game Vem pra cá O que você tem que fazer é mantê-lo Não choque, brother O que você tá falando aí, velho? Relaxa Ixi, começou a chover Ah, não Você tá brincando Quer ver o carro que eu vou botar? Será que eu consigo dar um voar nele aqui? Ah, não foi, velho Ficou muito na frente Pega uma pressão Pega a pressão, velho Pega a pressão, mano Não consegui pegar Pelo menos tem muita corrida ainda Pra gente recuperar esse tempo aí, galera Tô chegando Tô chegando Carrega Carrega, agro Carrega Carrega, carrega Que eu vou dar um totó nele agora Carrega, filha da mãe Ah, carregou Agora que carregou, passei ele, velho Porra Quero testar logo isso aqui, mano Nossa, ele só fala as mesmas frases também, hein Carrega de Meu Deus, que corrida feia que eu tô fazendo Bom que eu tô ganhando Bom que eu tô ganhando Tô ficando muito tempo calado, galera Porque eu tô querendo concentrar mesmo Não quero fazer cagada Porque já é o final da corrida Então vamos lá Nitro neles Isso aí, velho Beleza, galera, fechou aqui Mais uma missãozinha completada Mais uma graninha no bolso também, né Sempre bom Isso aí, outro videozinho mais longo Do jeito que vocês estão gostando aí, né Agora vamos retornar aqui ao Cruz Então beleza, galera Espero que tenham gostado de mais um videozinho aqui no canal Se tiver gostado, já sabe, cara Já vai largando aquele like, se inscrevendo no canal E quem não for inscrito ainda Ativa as notificações Olha só Olha o que a gente liberou Torneio da Murciélago O torneio da Murciélago, galera Liberamos o torneio da Murciélago Murciélago Double Edition Só que o problema é que ele é hard, velho Ai, embaçou um pouquinho só, galera Embaçou um pouquinho só Mas é isso aí, então No próximo video a gente vai ver se a gente consegue fazer, né, galera Espero que tenham gostado Se tiver gostado, já sabe Já larga aquele like, se inscreve no canal Ativa as notificações Não gaste nem um segundo tempo de vocês E me ajuda muito Valoriza muito o meu trabalho Beleza, pessoal? Muito obrigado Deixa nos comentários aí Dicas, sugestões Falou E até o próximo video, galera Fui!